ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Tráfico de drogas, disputa entre facções, causa pânico em moradores do bairro da União. No local, polícia monitora a área comandada por traficantes e conhecida como Tribunal do Crime. Envolvidos no caso de linchamento em Borba, vão ser ouvidos na capital e devem responder por homicídio. Candidatos inscritos no concurso da Seduc fazem manifestação e pedem anulação do certame. E ainda, em Presidente Figueiredo, bombeiros enfrentam dificuldades para encontrar mulher desaparecida em Cachoeira. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Boa noite. A Secretaria de Segurança divulgou que o número de furtos e roubos de veículos diminuiu no Estado. Mas o que se tem visto é um cenário diferente desse. São muitas as vítimas e está cada vez mais difícil recuperar motos e carros roubados. O Jessé foi vítima de assaltantes na segunda-feira. Ele usava o carro para trabalhar como motorista de aplicativos. Um puxou a pistola, bateu no vidro, porque eu estava com a porta fechada, o ar-condicionado ligado, bateu a porta no vidro e pediu para eu sair do carro. Sai, 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 que isso é um assalto. Me arrancou do carro, me revistou, eu estava com carteira, com celular e arrancou, levou meu carro. O motorista registrou o boletim de ocorrência e divulgou fotos do carro nas redes sociais. Sem resposta, a gente não teve nenhum retorno ainda, nem da polícia e os amigos também ainda não conseguiram localizar o carro. Os crimes de roubos e furtos de veículos são recorrentes aqui na capital. Mas de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as ocorrências diminuíram de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A queda foi de 43% no número de furtos e 36% nos roubos. Ainda segundo a SSP, nos seis primeiros meses deste ano, foram registrados 1.120 casos de furtos de veículos. No mesmo período de 2017, 1.985. Carros e motos roubados de janeiro a junho deste ano foram 1.657. No mesmo período do ano passado, foram 2.595 ocorrências. Mas na prática, a redução nos números ainda não tranquiliza a população. Este homem preferiu até não se identificar por medo. Ele teve a moto furtada enquanto fazia compras em um supermercado. Quando eu retornei, a moto não se encontrava mais. Falei com o gerente, ele ainda foi atrás, mas aí no outro dia eu fui lá. Nem todos os veículos roubados são recuperados pela polícia. A dificuldade é porque a maioria dos crimes é cometida por organizações criminosas especializadas em desmanches. Os carros que passam por uma adulteração. Os meliantes roubam os veículos, adulteram todo o sinal do veículo identificador, como o número de motor, o número de chassi. Esses veículos, quando passam por uma bilhete normal, não específica da polícia civil, como também do batalhão de trânsito da polícia militar, eles não são identificados como sendo roubados e furtados. Com a violência tão presente, muitos motoristas procuram outros meios de prevenir os crimes, por meio de rastreadores. Fazendo monitoramento 24 horas, onde o cliente vai estar bloqueando o seu veículo, de imediato, de qualquer aparelho celular, seja do policial, seja do amigo, de pessoas que vão passando por perto, você vai bloquear o seu veículo e vai localizar. O investimento é de 200 reais e a mensalidade é de 70 reais. Quem já passou pelo sufoco sabe da importância de prevenir os roubos e furtos. Com o rastreador, com certeza, seria mais fácil, né? Se investir num rastreador, que hoje não está tão caro. Agora a gente mostra o drama que os moradores do bairro da União estão vivendo. A disputa pelo comando do tráfico de drogas tem causado uma guerra entre facções criminosas e quem passa ou vive na área está em pânico. O alerta veio pelo celular. Se por um acaso vocês vierem passar pelo bairro da União, por favor, passem de vidro baixo, tá? Venham de vidro baixo, porque é um tiroteio e em cima de outro eles estão todos na rua. O áudio logo causou pânico em quem mora nessa região da cidade. O bairro da União, que fica ao lado do Parque 10, é passagem de muita gente. Nosso bairro, ele está assim, parece que está no Iraque. É guerra, é muito tiro. Na manhã dessa quarta-feira, não vimos nenhum sinal da disputa pelo tráfico de drogas nas ruas. Mas as pichações com siglas de uma facção criminosa estão por toda parte. A polícia chegou a reforçar o patrulhamento no bairro. Mas a área do Buritizal se tornou o principal ponto do tráfico de drogas e uma espécie de tribunal do crime. Foi onde, no último dia 3, uma viatura foi recebida a tiros em plena luz do dia, quando a polícia buscava informações sobre fugitivos do CDPM, que estariam escondidos na área. Houve confronto entre traficantes e policiais. Aqui no bairro da União, olha aqui a nossa viatura. Nós reagimos, mas por enquanto aqui não tem ninguém ferido. E nós vamos já tomar a devida providência. As investigações apontam que os traficantes da área estão envolvidos também na morte de Ronieri Nascimento, que aconteceu em março deste ano. Ele também era envolvido com o tráfico de drogas na região. A ordem para executá-lo teria sido recebida por Aurélio de Moraes, o júnior peruano. Segundo a polícia, os principais comandantes do tráfico de drogas na área são Gelson Carnaúba, o Mano Gê, que seria o chefe-geral, além de Alexandre Oliveira dos Santos, conhecido como Sandrinho, Bruno Souza Carvalho, o Bruno Fiel, e Adriano Rolinda Silva, o Dri, que pode estar morto. Nessa foto, traficantes exibem armas no local. A polícia militar de forma preventiva e ostensiva lá com as barreiras policiais e as investigações da polícia civil. Para o quê? Para prender as pessoas que estão tomando conta lá do tráfico de drogas. Os moradores aqui do bairro da União mal falam sobre o assunto. De acordo com uma denúncia realizada, foi feita uma reunião entre moradores e traficantes, onde os bandidos ofereciam a eles segurança e proteção. Em troca, eles não levariam até a polícia o tráfico de drogas, mas a Secretaria de Segurança Pública desconhece esse caso. Olha, essa situação aí não é de conhecimento nosso. Sábado mesmo, eu estive no bairro da União em operação com todo o nosso efetivo e o que nós verificamos lá é que não existe essa situação, não. A guerra aqui é entre duas facções que disputam o comando do tráfico de drogas na capital. Quem vive nos arredores temem pelo pior. A minha segurança é na minha casa, né? Fico na minha casa, dentro de casa, protegendo a minha família. E, acima de tudo, eu pedo a proteção de Deus, né? Que é o único que nos protege realmente. E a polícia já identificou pelo menos 10 pessoas envolvidas no caso de Borba. Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos, foi espancado até a morte e depois queimado. Ele estava preso, suspeito de estuprar e matar uma adolescente de 14 anos. Os suspeitos de envolvimento no linchamento serão trazidos aqui para a capital e devem ser ouvidos. Uma equipe de policiais está no município investigando os crimes. As pessoas que participaram devem responder por homicídio, dano ao patrimônio público, ameaça, incêndio criminoso e uso de rojão, com a intenção de deixar os policiais constrangidos. A seguir, candidatos fazem manifestação e pedem anulação do concurso da SEDU, que é o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto